Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos aqui para mais um relatório da Free Agency da NBA, né? Vamos aqui falar sobre a Agência Livre. O mercado hoje, né, nesse domingão, tá meio parado, tá meio frio, só que na última hora algumas negociações interessantes aconteceram. Então, eu compilei todas as negociações que rolaram nesse domingo e irei falar sobre elas aqui com vocês. Antes, só peço pra que você deixe seu like, tá bom? E se inscreva no canal, que é super importante, porque vai te ajudar a ficar por dentro de tudo que rola nesse mundo maravilhoso da NBA, tá bom? Vamos começar falando sobre a renovação de Jordan Clarkson com Utah Jazz. Jordan Clarkson renovou com Utah por 3 anos com 55 milhões de dólares em salários, o que dá uma média de 18,3 por ano. Ó, é um valor um pouquinho acima, né, do que eu esperava, né? Eu esperava que o Clarkson renovasse por uns 15, por uns 13 milhões por ano. 18 tá um pouquinho acima, só que, se levarmos em consideração que ele é uma peça fundamental nesse sistema do Will Harden e também o fato dele ser um dos pilares desse Utah, desse novo Utah Jazz, dá pra entender o Utah dar uma leve supervalorizada no contrato do Jordan Clarkson. Não é o contrato que eu faria, eu tentaria um valor um pouquinho mais baixo, só que, dado o contexto, dá pra dizer que essa renovação é plausível. O Clarkson, ele tem entregado muito no Utah nos últimos anos, desde que ele chegou no Utah Jazz, ele tem mantido um ótimo nível, um ótimo nível, então dá pra entender o Utah dar essa leve, leve exagerada na renovação do Jordan Clarkson. O Perry Mills, meus amigos, é, temos novidades sobre o Perry Mills. O Perry Mills, em menos de 24 horas, passou por três times, né? Ele saiu de Brooklyn e foi pra Houston, saiu de Houston e foi pra Memphis, e agora ele sai de Memphis e vai para o Oklahoma, né? Em um negócio realizado entre Oklahoma, Memphis e Houston, o Perry Mills irá desembarcar em Oklahoma. Ele foi trocado pro Oklahoma por algumas piques futuras de draft, ainda não foram reveladas quais piques serão essas, mas devem ser piques de segunda rodada, né? O Perry Mills agora parece que tem um time já pra próxima temporada. Será o Oklahoma? Não vai ser Houston, não vai ser Meik. Será o Oklahoma City Thunder, e eu gosto da chegada do Perry Mills como torcedor do Thunder, eu gosto muito da presença do Perry Mills, é um cara que pode agregar muito no vestiário, muito experiente, né? Parece até que eu tô repetindo as mesmas coisas que eu falei sobre a chegada do Perry Mills em Houston e em Memphis. Só que eu mantenho a mesma opinião, eu ainda acho que o Perry Mills pode agregar muito no vestiário do Oklahoma, assim como ele iria agregar em Houston e em Memphis. Gosto da chegada, gosto da contratação. Quem também tá de casa nova é o Eric Gordon. O Eric Gordon, que não teve o seu contrato renovado com o Los Angeles Clippers, será jogador do Phoenix Suns, exatamente. O Eric Gordon irá se juntar a Kevin Durant e companhia e jogará no Arizona. Segundo o Kelly Ico, o Eric Gordon recebeu propostas do Phoenix, do Warriors e do Houston Rockets, mas pela possibilidade de brigar pelo título, ele preferiu ir para o Phoenix Suns. Boa contratação, apesar de ser um cara que tá na reta final de carreira, o Eric Gordon ainda é um bom chutador, ainda é um cara consistente e é um jogador que pode agregar muito vindo do banco do Phoenix. E se tem uma coisa que esse Phoenix precisa, é de banco. O Phoenix Suns tá me surpreendendo demais nessa free agency, tá? Porque mesmo com nenhum espaço no cap, o time tem feito boas contratações. Renovou com o Okoge, trouxe o Atanabe, pegou agora o Eric Gordon. Aos poucos, o elenco do Phoenix vai melhorando bastante. Tô bem surpreso com as movimentações que o Phoenix tem feito, inclusive. Agora há pouco, foi anunciada a contratação de Lonnie Walker por parte do Brooklyn Nets. O Lonnie Walker, que não tinha contrato garantido pra essa próxima temporada, tava livre no mercado, será jogador do Brooklyn nessa próxima temporada. Segundo o Jnarowski, ele assinou um contrato de um ano com o Brooklyn Nets. O valor ainda não foi anunciado, só que eu não acho que vai ser algo tão relevante assim. Não acho que vai ser um contrato de mais de 8 milhões, por exemplo. Acho que vai ser um contrato bem pé no chão. vai ser meio que um teste que o Brooklyn vai dar pro Lonnie Walker. Do tipo, ó, fica aqui um ano, se você repetir o que fez no Lakers nessa última temporada, a gente te dá um contrato maior. Eu acredito que essa é a ideia do Brooklyn. E eu gosto muito da contratação. O Lonnie Walker teve ótimos momentos com o Lakers na última temporada. Depois ali da trade deadline, ele perdeu muito espaço no Lakers. Só que no playoff, ele reconquistou esse espaço e foi muito importante na série contra o Golden State. Então, eu gosto da contratação. É um cara que vai dar um bom volume vindo do banco do Brooklyn. Então, gosto muito. Um aninho de contrato, pra mim, tá, ó, tchutchuquinha. E pra fechar esse relatório, vamos falar sobre a ida de Coldzeller para o New Orleans Pelicans. O Coldzeller não teve seu contrato renovado com o Miami Heat e será jogador do Pelicans nessa próxima temporada. Ele será, muito provavelmente, o reserva imediato do Jonas Valanciunas. Já que o Jackson Reyes, que era o reserva do Valanciunas, foi para o Los Angeles Lakers. O contrato é de apenas um ano com 3.1 milhões de dólares em salários. É uma contratação ok. Não sou o maior fã do mundo do Coldzeller, mas é um cara que, pra rotação, pra jogar ali 5, 6 minutinhos por noite, tá ok. E 3.1 milhões tá mais do que bem pago para o Coldzeller, tá bom? Bom, meus amigos, essas foram as negociações que aconteceram nesse domingão. Claro, algumas outras podem acontecer ainda hoje, só que, pelo jeito que tá o mercado, sinceramente, eu não acho que tantas negociações irão acontecer no fim desse domingo. Acredito eu que só a partir de segunda-feira que o mercado vai voltar a se aquecer. Mas, se qualquer negociação rolar, eu irei trazer aqui pra vocês em primeira mão. Fiquem tranquilos. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal, que é super importante. Ative as notificações também, que ajuda muito com que você não perca nada. E é isso. Tamo junto. Grande abraço. E até a próxima, galera. Tchau, tchau.